A nível de ensino, os professores do Agrupamento 2 da Terra Branca da Escola Abela Jassi receberam uma ação de consciencialização sobre o papel do professor na luta contra a violência no género escolar. A ação de consciencialização tem como objetivo reforçar o conhecimento dos professores sobre a violência baseada no género nas suas mais diversas formas. O Sindicato de Professores da Ilha de Santiago, em parceria com o Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero, promoveu uma ação de consciencialização sobre o papel do professor na luta contra a violência baseada no género escolar. Não sabe uma criança se passa para a escola, praticamente todas as crianças estão na escola, por isso é ali também que a luta ajuda a forma e a desconstruir também alguns estereótipos que existem. Para a morte, aquele que não está em China na casa, está dando continuidade na escola como valores. Aquele que não está em China na escola, tem que dar continuidade em casa. Se não tem uma família que é violenta, a criança também pode trazer aquele resquício de violência para a escola. E o nosso professor, o nosso papel, o professor tem o papel mesmo de orientar, de mostrar um outro caminho. A ação de consciencialização tem como objetivo reforçar o conhecimento dos professores sobre a violência baseada no género nas suas mais diversas formas e capacitá-los para trabalharem na prevenção da violência de uma forma geral e especificamente no ambiente escolar. O objetivo é trabalhar questões de igualdade do género do VBG e discutir principalmente o papel da escola, do professor, na combate, na desconstrução social daquilo que é o género, para no pôr e hoje se não consiga ter resultados mais rápidos em termos da questão da diminuição do VBG. Bom, como estou a falar do VBG, não tenho que ter atenção, como estou a falar de um crime que tem como base uma construção social que é a questão do género, que muito aprende com a questão da educação, da cultura, então nada mais eficaz do que comece a trabalhar desde sério, na primeira infância e também trabalhando com professores que é um de que as agentes, socializadores de crianças, transmitem informações e conhecimentos. Então, começando desde muito cedo, com o depor do VBG, mudanças efetivas a longo prazo. Uma ação que para os professores é uma mais-valia, tendo em conta que eles que vão lidar com essas situações no dia-a-dia. Eu penso que não tenho que ir postar mais na formação, tendo em conta que professores no dia-a-dia lutam e param com muitas situações que estão acontecendo na escola. E a hora que a violência acontece entre alunos, como é que nós estamos fazendo? E nós como professores, não temos um grupo também de professores que trabalham naquela área e acompanhar com a direção da escola não está resolvendo aquela situação. No que tange à violência escolar, o ICIEG diz que é um tema que estão a trabalhar muito, não só na questão da VBG, mas também a questão de cibercrime, que segundo a técnica do ICIEG, é um crime que está a ganhar cada vez mais dimensão, principalmente no meio escolar.